Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui, pessoal, na revitalização da Orla de Matinhos, aqui no litoral do Paraná. Vou mostrar para vocês uma atualização de como está ficando aqui a obra do consórcio Maqui e da revitalização aqui na nossa praia, para deixar a praia linda, maravilhosa. Então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a engorda, aqui nessa região que liga Caio Bá ao centro da cidade. Ela já foi feita, então já foi feita toda a extensão de areia aqui. Eu estou mais precisamente, deixa eu mostrar para vocês aqui o local, deixa eu virar. O ponto de referência, estou aqui no CS Caio Bá, que é uma colônia de férias. Então estou mostrando para vocês aqui bem quase no ponto central. O pessoal já está vindo com a parte do paisagismo, como vocês podem ver agora. O pessoal já fez a parte aqui acimentada, que provavelmente aqui vai ser uma calçada, uma passarela de pedestres. Essa passarela aqui que é um pouquinho maior, provavelmente é a ciclista. Então essa é a pista de ida e volta. Lá já está vindo a plantação dos coqueiros, da parte do paisagismo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para mostrar para vocês. Aqui no fundo então, já está vindo aqui a questão do paisagismo, tá? Então o pessoal está fazendo lá também. E aqui onde eu estou, bem nesse local, é onde está acontecendo alguns pontos aqui na praia, né? Tem a plantação da rexinga, que é a recomposição da onde foi retirado, tá queridos? Onde o pessoal tem aqui, alguns são a favor, alguns são contra, né? Mas essa extensão aqui, aonde está vindo a plantação novamente da rexinga. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Eu vou mostrar para vocês a engorda hoje, como está acontecendo lá nos balneários, tá? Que é lá na outra faixa de extensão da orla. A Draga Galileu Galilei, ela está aqui hoje. Deixa eu mostrar para vocês um zoom aqui. Ela está aqui, ó. Então é onde ela já está fazendo o trabalho de dragagem. Lá dos balneários, que é a outra extensão aqui da praia. Em torno litoral aqui de Matins, especificamente, tá? Então só trazendo para vocês a atualização de como está aqui. Então o pessoal está fazendo a parte de reestruturação de paisagismo aqui, tá queridos? Então está vindo desde lá do canal da Avenida Paraná, onde eu já mostrei para vocês nos outros vídeos. Fazendo toda a extensão aqui da orla, né? Seguindo até o pico da cidade, que é lá do outro lado, tá queridos? E aí faz a continuação aqui da orla. E essa etapa aqui na praia de Matins já está um pouco mais avançada, tá? Então aqui já foi feita toda a parte da engorda. Agora estou fazendo mais aí a parte do paisagismo, tá queridos? E o outro grupo, tá? Que cuida especificamente da parte só da engorda, né? De areia. Está lá do outro lado já, dos balneários, tá? Fazendo a engorda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é o pico de Matins, aonde vai ser feito um dos trapiches, né? Que é aquele famoso espigão para contenção das marés. E do outro lado também, lá também vai ser feito um outro espigão, tá? Então aqui é uma atualização de como está ficando aqui essa parte, tá queridos? Essa é a primeira parte aqui da realização da orla. Tem também a dragagem dos canais, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu vou fazer uma imagem aérea de drones nos próximos vídeos, tá? Para vocês verem como está ficando essa parte aqui de Matins e Caiobá e depois dos balneários, tá? Então, como eu falei para vocês, vou dividir em duas etapas esse vídeo. Agora eu vou sair daqui e vou me solucar lá para os balneários para mostrar para vocês como está a parte da engorda lá, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, estou aqui já nos balneários, aonde está acontecendo o ponto principal da engorda, tá? A draga já está ali, conforme eu mostrei para vocês. A draga está aqui, a galileia e o galileia. Então, desse ponto que começa lá na parte dos pescadores, né? Que é uma região do início aqui, depois do pico da cidade, tá? Vocês podem ver que nessa área aqui está bem... o mar bem avançado, né? Já avançou bem aqui em relação desse local, tá? Mas aqui já as máquinas estão a todo vapor. Eu vou caminhando para mostrar para vocês. Se ficar um pouco tremido, eu estou sem meu material de filmagem. Eu esqueci de trazer o meu estabilizador. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali do que está acontecendo hoje da obra, tá? Deixa eu passar rápido aqui, que tem pessoal com som. Eu estou com medo de dar interferência aqui de direitos autorais, tá? Se eu cortar o áudio, é por causa dos direitos autorais, eu quero ter problema. Mas vamos lá que eu acho que vai dar certo. Então, como vocês podem ver, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Um pouquinho mais para frente aqui. Tem bastante gente ali na parte da frente. Mas aqui já dá para a gente ter uma boa noção de como já está ficando aqui em relação dessa parte aqui, ó, que está bem com a erosão grande, né? Onde o mar avançou. E aqui já é os primeiros passos da engorda, né? Onde o pessoal está trazendo de novo a praia aqui para os balneários. É um avanço sensacional. Aqui a população estava esperando isso há muito tempo, né? O pessoal dá todo vapor. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. O pessoal dá todo vapor aqui. Essa etapa da engorda, ela é bem interessante porque o pessoal fica trabalhando 24 horas por dia, tá? Então, isso aí é bem interessante. E se você quiser acompanhar a obra 24 horas por dia, tá? Você pode digitar no Google o IAT, que é o Instituto de Águas e Terras do Governo Estadual. Faz a transmissão ao vivo através de câmeras. E aí você vai poder acompanhar ao vivo. Então, você pode digitar, abre o Google, digita IAT Câmeras Matinhos. E aí você vai clicar no primeiro link que aparecer e já vai vir aí para vocês a parte de todas as câmeras. Eu vou deixar o link na descrição também para você acompanhar. Deixa eu ir até a frente ali para mostrar para vocês. Um caminho, não tem mais um pouquinho ali, queridos? Mas você entrando nesse link que eu falei para vocês agora há pouco, vocês têm acesso a várias câmeras do IAT em diversos pontos aqui da cidade de Matinhos, onde está acontecendo a revitalização, tá? Então, você consegue ter acesso a vários pontos aqui no litoral. em diversos pontos, tanto aqui na orla, como nos canais de dragagem, microdragagem, na revitalização, na orla, no paisagismo. Você consegue ter acesso aí para você ir verificando. Bom, obras a todo vapor, tá? Eu estou trazendo para vocês a atualização de como está ficando aqui. O próximo vídeo, tá, queridos? Eu quero trazer imagens aéreas para vocês entenderem de como está o acesso aí. De como está ficando a obra e o entorno em si. Eu vou pegar desde a parte de Caiobá até aqui os Balneários, fazer um compilado completo para vocês. De como está ficando. Para vocês acompanharem. Bom, o pessoal trabalhando aqui dia e noite, 24 horas por dia. A draga está aqui no fundo, ó. Galileu Galilei está aí no fundo. Então, começa aqui a tão sonhada revitalização para a engorda aqui dos Balneários. Ali tem muita gente. Deixa eu dar um zoom só para vocês. Tem muita gente ali, ó. Naquela área. E é isso aí, queridos. Estou deixando para vocês mais um pouquinho de atualização. No próximo vídeo eu trago um pouco mais completo de como está ficando aqui a revitalização na Orla de Matias. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Aguarde até o próximo vídeo. E corretor está um. Tchau.